Bom dia! Vou ler o Salmo 40 para a gente começar o dia hoje. Esperei firmemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Atendendo a minha súplica, tirou-me da fossa da morte, do barro do pântalo. Colocou meus pés sobre a rocha. Deu segurança a meus passos. Fez-me cantar um canto novo, um louvor ao nosso Deus. Muitos vão ver e temer, e confiarão no Senhor. Feliz o homem que põe no Senhor sua esperança. E não se volta para os soberbos, nem para os que seguem a mentira. Quantos prodígios fizeste, Senhor meu Deus? Quantos projetos em nosso favor? Ninguém a Ti se compara. Se eu os quisesse anunciar e proclamar, demasiados são para serem contados. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tenha um bom dia.